Botaram essa música por causa de quê mesmo? Eu quero saber. Eu tenho horror a fundo musical. Eu sei que quem botou com muito amor e carinho, eu tenho certeza disso, eu senti o teu carinho daqui. Eu senti, ah, vou ajudar a pastora, vou botar uma música para ficar tudo mais leve. Só que eu não quero que fique leve. Por isso que eu sou uma mulher. Por isso que eu não sou homem. Porque Deus me chamou sendo mulher porque Ele sabia que eu não ia precisar botar fundo musical. Se eu fosse um homem barbudo, músculo, brabo, com uma vozeirão. Aí precisava botar um fundo musical para dar uma maciada. Eu penso que toda vez que alguém prega e bota um fundinho musical, está manipulando. Há uma parte em você que não é teu espírito, que é a tua alma. E essa parte é o emocional. Quando eu estava sentada no seu lugar e alguém estava ministrando, sem música, sem fundo musical, e Deus falava comigo, diabo, não conseguia roubar essa semente. Mas quando tinha fundinho musical, eu falava, é emocional, estou emocional. E aí Obrigado.